Salve galera, bom dia. Acordando mais um dia. Nossa, que sono que eu tô. Hoje, tava pensando em ficar, cara. Ficar na cama, mas eu sei que uma hora o sol ia cobrar. Então vamos arrumar as coisas, agora umas 6h40. Tô com muita fome também. Preparar aquele mingauzinho, o farelo de milho. E é nóis, bora voltar pra estrada. Essa eu não esperava. Bom que aqui os caminhões vão empurrando a gente, né? Daquele vácuo enorme. E essa reta infinita, hein? Hoje só descida. 50 quilômetros. Vamos ver se realmente é só descida, né? Assim a gente espera. Saímos 8h30, acho. Pé de 8h30. Tá um ventinho, cara. Aqui na Bahia não é tão quente assim. É quente, mas não tanto quanto eu tô cantinho. É isso aí, vamos... Bom que vamos! Posto de gasolina, 500 metros. Vamos abastecer a água. Tomara que tenha filtro pra pegar a água gelada. E rodamos cerca de 20 e poucos quilômetros. Agora é 9h30, mais ou menos. Tá suave, temos mais 30 pra percorrer. O ritmo tá bom. O vento, tem vento contra, mas não tá tão forte. E é nesse pique, malandro. Saí do posto agora há pouco. E meu bagageiro arrebentou, velho. Aqui em cima também, ó. Essa parte aqui não tá solta, ó. Eu vou precisar de alguém que faça solda. Pra reforçar aqui. Agora eu não vou conseguir mais dar jeito, não. Se não tiver ninguém que faça solda aqui, ferrou. Mas vai ter sim, velho. Tenho fé. É, galera. Regaçou de vez, ó. Cê é louco, velho. Essa parte aqui, ó. Então, galera, como eu estava numa vilazinha, eu parei no comércio e pedi informação pra quem fazia solda. Até que apareceu uma senhora que falou que seu marido fazia. E fui diretamente pra casa dele. Chegando lá, na vez de filmar o concerto do bagageiro, eu fiquei entretido com os animais. De volta à estrada, galera. Minha bike quebrou, pessoal, num vilarejo bem próximo a Barreiras. E eu parei numa vendinha, num comércio e perguntei se alguém mexia com solda ou com ferro, alumínio. Enfim. E eles me indicaram um lugar a um quilômetro. Daí eu peguei, opa. Eu peguei, tava saindo. Aí me chamaram de volta. E uma senhora tinha um marido que mexia com solda. Seu Antônio. Aí ele morava 200 metros, mais ou menos, da onde eu tava. Eu fui carregando a bike. É, o bagageiro totalmente destroçado. Partiu o ferro, que era uma das hastes laterais. E, realmente, não tinha o que eu fazer, galera. Não tinha o que eu fazer. Seu Antônio falou que não mexia com solda pra alumínio. Então, o que ele fez foi uma haste nova pro meu bagageiro. Deu um trabalho da pega. Mas seu Antônio me falou que ele curtia muito viajantes. Ele até acompanhava alguns de bike a pé. Enfim, seu Antônio, massa pra caramba. Eu até divulguei meu canal pra ele aqui, se ele assistir. Muito obrigado, seu Antônio. O senhor salvou a pátria. E ele fez a haste lá. Me chamou pra almoçar. A sua filha Fernanda tava lá também. Que me recebeu. E, bom, feliz demais. Poder estar de volta à estrada aí agora. Com o bagageiro bem reforçado. E vamos tocar a ficha. Vamos chegar em Barreiros agora. Tá bem quente. É uma hora da tarde. Até dei uma esperada lá, mas... Prezamos voltar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, galera, não consigo ficar nesse posto, o gerente não deixou, velho, o gerente, tentei, até chorei, né, na frente dele, é sacanagem, mas olha só, mano, tô indo pro próximo posto, pé de caju, meu irmão, olha o quanto caju aqui no chão, velho, cê é louco. Ah, meu irmão, vou encostar a bike aqui, é aqui que eu vou ficar essa noite, só que esse pé tá muito alto, eu vou ter que desbravar aqui, vocês acham que eu vou deixar essa mancada? Tá verde ainda, tá pôndo ali, ó, peraí que eu não vou desistir não, ai, tá azedo. Caramba, olha esse aqui, ó. Hum, esse tá bom. Ah, obrigado, meu Deus. Tá bom. Vai pra frente, vamos encontrar a marcha. Partiu! Chegamos aqui no posto, vamos jantar com os caminhoneiros ali agora, tá escuraço já, vocês já acham que nem tão me vendo, mas vamos lá, vamos afilar o rangozão e daqui a pouco montar acampamento, velho. Tomei uma cerveja, já tô calibradaço. Aqui é a caixa, né. E é isso galera, finalizando o vídeo, é, sempre que dá algo errado nessa minha trajetória, nesse meu projeto, eu sei que é algo lá na frente que a gente tá me esperando. Eu conheci pessoas incríveis, é, um viajante e vários caminhoneiros que estavam lá, que nos convidaram pra jantar e várias amizades. Eu acho que é sobre isso que a viagem é feita, é, de, de conexões e de histórias, então não dá pra desanimar quando algo não dá certo, porque lá na frente vai ter algo melhor e, com certeza, vale a pena continuar, fechou? Espero que vocês tenham gostado, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, valeu, falou e fui!